Dragon Ball é provavelmente uma das franquias mais famosas de anime em toda a história e isso se não for considerada a maior e mesmo depois de tantos anos de existência, ainda temos novas histórias através de Dragon Ball Super, e agora um novo jogo da franquia foi anunciado. A Bandai Namco Entertainment irá lançar o jogo Dragon Ball Hero X Ultimate Mission. O jogo será um jogo de cartas e é baseado no arcade de Dragon Ball Heroes, contando com um sistema de troca de cartas e será possível transferir os dados do jogo anterior Dragon Ball Heroes Ultimate Mission 2. O jogo será lançado para Nintendo 3GS em 27 de abril e contará com mais de 3.300 cartas e 36 missões. Além disso, o anúncio diz que o modo história do jogo não será um modo história convencional. Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON